Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro completou 66 anos neste domingo e cumprimentou apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Durante a conversa, Bolsonaro discursou contra as medidas de restrição impostas por governadores por causa do avanço da pandemia. Disse que as decisões tomadas pelos chefes estaduais e municipais impedem as pessoas de trabalhar e completou afirmando que estão esticando a corda. O presidente ainda acrescentou que apenas Deus pode tirá-lo do cargo. Vamos acompanhar. Pode ter certeza, pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for. Enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Agora há pouco, em evento no Palácio do Planalto de assinatura do novo Fundeb, o presidente Jair Bolsonaro retomou as críticas ao isolamento radical. Alguns setores importantes da sociedade, outros não tão importantes, que eu decrete um lockdown nacional ou um lockdown regional. Porque eu devo seguir a ciência. Então eu vou seguir a ciência. Declarou aqui David Nabarro, emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde. Abra aspas. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns têm apenas uma consequência, que você nunca deve diminuir. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Diz, então, o OMS, que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres e mais pobres. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamo de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência. Não deu certo. Nesta segunda, o presidente afirmou também que o Brasil está dando certo, apesar da pandemia causada pelo coronavírus. A declaração foi dada em evento no Palácio do Planalto, em comemoração ao Dia Mundial da Água. Bolsonaro classificou a Covid-19 de problema gravíssimo e afirmou que o país vem dando exemplo, sendo um dos poucos que estão na vanguarda na busca de soluções. A nosso primeiro tema do programa desta segunda-feira, vamos à Brasília, José Maria Trindade. Sua avaliação, Zé, sobre as falas do presidente Bolsonaro. Uma boa noite. Salve, Zé. Pois é, esse é o grande debate, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Vamos lá, olha, é o seguinte. Essas falas do presidente Jair Bolsonaro, a primeira foi em frente ao Palácio do Planalto, da Alvorá, da residência oficial, diante de uma multidão, que foi comemorar o aniversário do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele estava emocionado, né, estando ali frente ao público, e disse que ninguém o tiraria da presidência, a não ser Deus, né, só Deus. E deu a impressão de que existe algo em andamento que poderia tirá-lo. Isso não é verdade. Não existe nada que possa, pelo menos no horizonte ali que eu vejo, que possa ameaçar o presidente Jair Bolsonaro que tente tirá-lo da presidência. Vamos lá, existem pedidos na Câmara dos Deputados? Existem, mas absolutamente sem nenhuma chance. Nem são levados para frente porque não tem voto e não tem clima. Para se fazer o impeachment é preciso um clima geral, um apoio da sociedade. O Congresso Nacional só aperta botão, ou seja, só leva adiante se houver apoio popular e principalmente votos na Câmara e no Senado Federal e não há. Por outro lado, foi apresentado um pedido, né, no Tribunal de Contas da União para afastar o presidente e deixar a cargo do Mourão. Veja bem, não foi o Ministério Público que fez esse pedido, mas um procurador que tem 45 pedidos nos 11 meses contra o presidente e contra integrantes do governo. E ele se gaba, bate no peito e diz que é o espinho do governo no Tribunal de Contas da União. Portanto, não há nada crível que possa dizer que existe aqui uma articulação séria, palpável, que vise tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. Ele ficou ali emocionado, ficou ali... Que foi realmente muita gente, tal, no aniversário dele. Ele cortou um bolo lá em frente ao Palácio da Alvorada. Essa segunda fala já foi numa solenidade. E aí, desaconselharam o presidente a continuar nesta marcha de guerra contra governadores e prefeitos. Os governadores, nos seus estados, detêm um apoio, são candidatos à reeleição, ou seja, são futuros cabos eleitorais. Isso prega contra a política do próprio presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, na quarta-feira haverá uma reunião onde o governo, ele tenta fazer ali um pacto. Isso é uma palavra gasta, né? Pacto. Mas, enfim, um acordo para nacionalizar algumas ideias e algumas práticas contra o novo coronavírus. É preciso receber o apoio dos governadores e dos prefeitos para estabelecer nacionalmente definições. E já entrar na reunião contra governadores no Supremo e dizendo que não aceita, desde já, o lockdown ou o toque de recolher, aí já é também politicamente uma inabilidade. Agora, sobre o conceito, sobre o mérito, o presidente tem toda a razão. Essa história de toque de recolher, de lockdown, não resolve. Isso não é vacina, isso não é tratamento preventivo, isso não é remédio. O lockdown é apenas uma supressão da circulação das pessoas. Historicamente, na Bíblia já se fala disso, de pessoas infectadas por moléstias, por pestes. Essas pessoas são isoladas, ficam em quarentena. É um termo utilizado para dizer 40 dias em reserva. As pessoas infectadas e não os saudáveis. E o que se faz no Brasil é exatamente isso. Pega pessoas saudáveis, coloca num determinado local, entra um contaminado e contamina todo mundo. Leva isso para os que estão em quarentena, os que estão confinados. O lockdown significa confinamento. Ou seja, você não deve fazer isso sem uma razão muito forte. E eu não entendo como chegamos a isso. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ele se assusta com a passividade de todos de aceitarem um fechamento assim. E não é lá em Cantões, não. Aqui no coração do poder. O Distrito Federal está sob um lockdown severo, proibido vender bebidas alcoólicas. No supermercado, as gôndolas são fechadas com um plástico preto, isoladas. E como é que todo mundo isso aceita normalmente? É disso que fala o presidente. E chamam todos. Ah, o ditador, quem é que está sendo o ditador? Vamos ver agora o que o Supremo tem a dizer, com o pedido apresentado por ele e o ministro Marco Aurélio, que é o relator. Agora você, Guilherme Fiusa. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Mestre Augusto Nunes, parceira Ana Paula, boa noite a você. Isso é um falso debate. Estão tentando trazer um falso dilema. E o que a gente pode dizer a esses que estão... Resolveram, parece realmente uma... Como é que é o nome disso? É uma cartilha que eles vão revezando falsidades na pauta. Então, a falsidade atual da pauta é dizer que o governo federal se omite por não decretar um lockdown. Vocês estão completamente malucos. Vocês estão completamente idiotas. Olha, para propor isso, vocês têm que bater lá no Fux. Têm que bater na porta lá. Sabe quem é o Fux? Aquele lá do STF. Então, vocês têm que ir lá no Fux e dizer assim, Fux, reúne a tua turma aí e muda aquela decisão de vocês, do Supremo Tribunal Federal, que tirou do governo federal as prerrogativas para determinar o funcionamento da sociedade durante a pandemia. Vocês querem tratar a sociedade como idiota, supondo que ela esquece, que ela não saberá. Mas nós somos todos um pouco idiotas, mas não tanto assim. Então, a decisão vigente do Supremo Tribunal Federal dá esta prerrogativa que tem sido mal exercida, pessimamente exercida, por governadores, por prefeitos, com politicagem, com roubalheira, com autoritarismo, com agressão ao cidadão, sem nenhuma eficácia para proteger vidas. É isso que está vigindo, é isso que está vigente no Brasil. Vitor, está colocado, na verdade, aí, uma situação dramática de sequestro psicológico. Estão querendo realmente associar a questão... Estamos há um ano nessa, hein? Não vamos esquecer. Estão querendo realmente associar qualquer avanço da pandemia, qualquer óbito, qualquer sofrimento causado pela pandemia, e sofrimento é grande e muito espalhado. Querem associar isso à necessidade de fazer a sociedade parar o seu funcionamento. Isso é uma equação errada, isso é uma equação estúpida, isso é uma equação falsa, isto é uma premissa mentirosa. O que a gente pode fazer? A gente pode repetir isso aqui quantas vezes vocês quiserem. Erguer um chicote e mandar a sociedade entrar em casa como ratos, isto não é política sanitária, e está demonstrado. O presidente leu um trecho do David Nabarro, que é um embaixador para a Covid da OMS, da Organização Mundial da Saúde. O próprio Nabarro disse mais, ele disse que com o lockdown adotado dessa maneira, como medida primária, e não localizada, criteriosa, dependendo da situação, isolando vulneráveis, fazendo o distanciamento, deixando as pessoas conviverem com os cuidados, né? Esse negócio de enterrar todo mundo em casa, isso aí vai dobrar a pobreza em um ano, segundo o David Nabarro, nesse mesmo pronunciamento. Então, nós estamos diante, evidentemente, de um sequestro do bom senso. Nós estamos diante de uma falsa premissa, essa ideia de que trancar tudo vai salvar a pele das pessoas, é mentira, isso está demonstrado. A gente, ao longo do programa, pode falar quanto vocês quiserem. Esse assunto, porque nós não renunciamos ainda à honestidade e à nossa responsabilidade, nós vamos falar aqui quantas vezes vocês quiserem a constatação, não a coreografia, não a conjectura, a constatação em um ano de pandemia que essa medida é devastadora e não salva ninguém, não alivia UTIs, não nada. Então, Vitor, a gente está num falso dilema, de um falso debate e, de fato, acho que é uma politização. E quem politiza uma questão de saúde com esse nível de gravidade não tem alma, não tem decência, não tem dignidade. Agora você, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Vitor, parceiro, Fiuza, Zé, mestre Augusto, nossa audiência. Mais uma vez, eu quero fazer coro aqui com o Fiuza. Vitor, em relação a que... Perdão. Nós vamos repetir aqui quantas vezes forem necessárias o que é preciso ser dito em relação a essa falsa premissa de que lockdowns salvam vidas. Até agora, nós estamos há um ano dentro da pandemia. Há um ano, quem implementa lockdowns continua falando em ciência. E há um ano, os números dessa ciência do lockdown, eles não apareceram ainda. Muito pelo contrário. Cientistas, virologistas, professores de medicina, como Ari Joff, da Universidade de Alberta, no Canadá, mudaram de opinião em relação ao lockdown, eram a favor, agora são contra a própria declaração de Great Barrington, que é um pool de cientistas, médicos, infectologistas de Stanford, Oxford e Harvard, dizendo que não funciona o lockdown e lá nessa declaração eles colocam aí uma série de situações do lockdown socialmente, falando, economicamente. E temos também o próprio secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o Jean Gorenstein, que recentemente numa entrevista disse, abro aspas aqui para o secretário, não temos capacidade em nosso país de fazer um lockdown, as pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil e social. Então essa... e o que acontece, Vitor, é que sempre que a gente tenta trazer esse debate honesto aqui, e vou de novo repetir o que o Filza disse, nós vamos ser repetitivos, não tem problema, a gente volta todo dia aqui e a gente continua repetindo o que é certo fazer o debate intelectualmente honesto, onde estão os números do lockdown. É engraçado que quando é para o ONU, ou seja, quando é para restringir o poder da União, aí os prefeitos, o STF vê que os prefeitos, os governadores têm esse poder. Mas quando eles observam que não estão funcionando exatamente essas medidas de alguns prefeitos, de alguns governadores, e que o preço está sendo muito caro para a população pagar, aí eles jogam no colo de novo do governo federal, e aí pedem que o governo federal instaure um lockdown nacional. A gente vai continuar trazendo o debate aqui, ao longo do programa a gente vai falar mais sobre esse assunto, os vídeos que estão aí na internet das pessoas sendo presas, pessoas de bicicleta, pessoas na rua, está tudo passando muito do limite e é preciso a gente reagir, Vitor, é preciso a gente reagir urgente. Vamos ouvir agora Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida Ana Paula, minha parceira. Boa noite, cumpadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, tudo o que diz o presidente é deturpado, né? Vamos começar por aí. Há poucos dias ele disse que para que sejam decretadas determinadas medidas, é preciso haver o estado de sítio, tal toque de recolher, por exemplo. E aí os jornais filtraram a coisa e ficou assim, o Bolsonaro fez uma referência misteriosa ao estado de sítio. O que ele quis dizer? Nada. Ele quis dizer o que está na lei. Só pode haver toque de recolher se o presidente decretar o estado de sítio. E para isso há condições previstas na Constituição, só isso. Agora, o que ele quer dizer quando ele afirma que só deu dos aí tirarem de lá? Ué, ele está dizendo que para sair de lá ele precisa perder a próxima eleição. Porque não há nenhum motivo consistente para se pedir o impeachment dele. Agora, o pessoal acha que culpá-lo pelos mortos da pandemia vai colar? E os governadores e prefeitos que vêm conduzindo por decisão do STF o combate à pandemia desde o primeiro dia. Quanto ao lockdown, vamos falar, sim, sobre isso todo dia, cada vez com mais autoridade. Cada vez com mais autoridade. Não adianta esses blogs alugados pelo PT tentarem impedir que a gente noticie a verdade. Nós vamos continuar. Eles é que são os negacionistas. Negam a verdade. Negam até que o Lula é ladrão. Então, o lockdown acaba de surgir mais uma prova contundente de que o lockdown não funciona mesmo. Araraquara. Foi decretado há um mês o lockdown mais rigoroso do país. Ele fechou tudo. Tudo até supermercado, Edinho Silva. Não, por acaso, militante do PT. Eles adoram bancar o tiranite. Eles adoram simular. Adoram um simulacro de ditadura. E aqui está o seguinte. O prefeito disse, e deve ter saído hoje, se não me engano, na Folha. Depois de um mês de lockdown, tinha diminuído, percentualmente, o número de internados por Covid. Um de leitos ocupados. A revista Oeste acaba de soltar a matéria que conta a verdade. Está aqui. Covid-19, depois de um mês de lockdown, aumenta o número de pacientes internados em leitos de UTI em Araraquara. Está aqui. No dia 21 de fevereiro, o prefeito Edinho Silva foi às redes sociais para informar à população que a única solução para controlar o aumento crescente de pacientes em leitos de UTI na cidade, matéria do Arthur Piva, era a instauração de mais um lockdown, mais severo que todos os outros. Passado um mês, o número de pacientes que precisam de leitos de UTI para se tratar da Covid aumentou 37%. Eram 62% no dia em que a medida entrou em vigor, subiram para 85%. O que é que fez o farsante do Edinho Silva? Ele omitiu, e isso foi reproduzido na entrevista hoje dos especialistas em coronavírus do governo de São Paulo, ele diz que a taxa de ocupação, de acordo com o mais recente boletim, isso não foi contado, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 89%, enquanto há um mês era de 98%. Aqui está, diz o Arthur Piva, a mudança não se deve à redução da demanda, mas ao aumento da oferta. O que eles omitiram? Ele omitiu que os leitos eram 63% e agora são 95%, porque o governo estadual doou essa diferença. Então, esse lockdown, como todos os outros, não deu certo. O que é que vai fazer o Edinho agora? Ele achava que ia mentir outra vez, como mentiu no preço dos respiradores, é outra mentira já desmascarada. Então, é o seguinte, eles conduziram, os governantes que conduziram o combate à pandemia falharam espetacularmente e tentam transferir a culpa para os outros, não conseguirão. Para outro, que é o presidente Bolsonaro. O presidente, aliás, ele mandou um áudio aqui para o programa em que ele comenta os estragos provocados na economia. Eu acho que o Binho tem isso pronto já. Sim, vamos ouvir. Alguns números sobre economia aqui no Brasil. Em janeiro do ocorrente ano, nós criamos 260 mil novos empregos com carteira assinada. O número de empregos no final de 2020 foi 140 mil maior do que o final de 2019, quando não tínhamos pandemia, sem falar no maior projeto social do mundo, que foi, então, o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. O Banco Central acaba de anunciar o índice de atividade no Brasil como sendo o dobro do esperado. A arrecadação no mês de fevereiro agora foi de 127,7 bilhões. Um recorde da série desde 2000. 4% acima da inflação em relação a fevereiro de 2020. No tocante à vacinação, eu falei pessoalmente com a Pfizer. Arranjamos mais 100 milhões de vacina até setembro do corrente ano. Mais 38 milhões da Janssen. Nós somos o quinto país que mais vacina em valores absolutos. A Fiocruz começou a produzir agora 5 milhões de doses por semana. Temos contrato no corrente ano para mais 500 milhões de doses de vacina. No tocante ao PIB, nós encolhemos, sim, o ano passado, menos 4,1%. Esses números só não encolheu mais do que nós, China, Estados Unidos e Coreia do Sul. Ficamos na frente de Inglaterra, França, Itália, que encolheram bem mais de 4%. Ou seja, apesar dos problemas, a nossa economia vai indo muito bem. E, por último, a questão da OMS, já que alguns querem que eu decrete o lockdown nacional. Vale lembrar que o senhor David Nabarro, emissário da OMS, disse claramente que a política de lockdown só serve para tornar as pessoas pobres ainda muito mais pobres. Há, então, áudio exclusivo enviado pelo presidente Jair Bolsonaro aqui ao programa. Algo acrescentar, Augusto? É isso. Perfeito. A gente faz um rápido intervalo. Agora são 6 horas e 25 minutos.